Olá, como está você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Valor para a sua empresa no Pensamento Corporativo no YouTube. O Pensamento Corporativo tem como missão difundir as boas práticas da gestão, da governança, da ética e da educação. Nos últimos episódios, nós temos falado sobre governança corporativa, os conselhos de administração, a formação dos conselheiros. E hoje eu tenho a satisfação e a honra de receber Dalton Sardenberg. Ele é professor na Fundação Dom Cabral, é uma referência no tema governança corporativa, é mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e ele é doutor, PhD, em governança corporativa pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Dalton, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em aceitar o meu convite e participar comigo no Pensamento Corporativo. Seja muito bem-vindo. Orlando, que prazer é meu poder estar aqui com você e com todos os seus telespectadores. Espero que a gente possa aqui contribuir com uma boa discussão, uma boa conversa a respeito de um tema tão atual e tão importante que é a governança corporativa e os conselhos de administração das nossas empresas. A governança corporativa e o conselho de administração, eles estão intimamente ligados. Você poderia definir para nós o que é governança corporativa e por que ela é tão importante nesse processo de credibilidade, de visibilidade das empresas? Por que ela é tão importante aos olhos dos investidores? Orlando, você sabe que essa sempre é uma pergunta como professor que eu inicio as nossas discussões, exatamente tentando trazer dos nossos participantes, dos diversos programas que temos na Fundação Dom Cabral, seja para conselheiros, seja para conselheiros, para executivos, enfim, o que é governança. E é muito curioso que sempre aparecem as questões como palavras, padrões, políticas, prestação de contas, responsabilidade dos administradores, enfim, boas práticas. Esse sempre é o conjunto de expressões que surgem quando eu os provoco para definir o que é governança. E raramente, Orlando, a gente de cara percebe que esses participantes citam o personagem principal, o ator principal do qual a governança não faria sentido, que é o acionista, o cotista, o proprietário, o dono. Eu costumo dizer isso, a governança é um assunto diretamente relacionado aos interesses dos sócios. Claro que, numa visão mais ampla, Orlando, nós temos que pensar não só nos interesses dos acionistas, mas de todos os públicos de interesses. Mas, sem dúvida, a governança inicia a partir dessa necessidade de equilibrar esses diversos interesses. Então, eu costumo dizer que esse é o ponto de partida, de entendimento da governança corporativa. Outra questão fundamental da governança é exatamente como que esse proprietário delega aos seus gestores a possibilidade de tomar decisão em seu nome. Então, nós estamos falando de outras duas palavrinhas importantes, ou duas expressões importantes, que é poder. Então, tratar de governança é tratar de como esse poder é distribuído e qual é o grau de delegação que eu dou aos diversos níveis. E, efetivamente, como é que se dá essa tomada de decisão dentro da organização. E, para, de fato, quem é investidor, é muito importante que eu tenha, claro, esse conjunto de boas práticas, eu tenha esse conjunto explicitado de funcionamento desse processo de tomada de decisão, mas, sobretudo, essa credibilidade se dá na confiança, Orlando, de que não há uma posição ou uma tomada de decisão centralizada. Esse é um ponto importante. Quando eu tenho, por exemplo, um conselho de administração, o processo de decisão é colegiado. Então, com isso, o proprietário, o majoritário, ele não exercerá um poder centralizador de comando e de decisão que excluam, por exemplo, os investidores, que excluam os interesses, por exemplo, de minoritários e, obviamente, das partes interessadas como um todo. Então, mas você falou em poder centralizado e processo de gestão centralizado ou com papéis muito bem definidos. Então, eu queria te perguntar qual que é o papel do conselho de administração, Dalton? O que faz um conselheiro de administração? A razão dessa pergunta é porque a gente sempre tem aquela dificuldade, quando a gente conversa com empresários, principalmente empresas familiares, essas empresas que cresceram muito bem, cresceram organicamente. Então, a empresa, muitas vezes, os sócios, os familiares acionistas, ou até mesmo os sucessores, eles têm alguma dificuldade de entender por que é que eu preciso de um conselho de administração, por que é que eu preciso de conselheiros de administração, se a empresa está indo bem, se a empresa cresceu dessa forma e se todas as pessoas que estão trabalhando na gestão da empresa vão bem, se a diretoria trabalha bem, se os gerentes, se todo mundo faz o seu papel como deve fazer e a empresa cresceu dessa forma. Então, qual que é o papel do conselho de administração? O que faz um conselheiro? E como que a gente consegue fazer com que esses acionistas e essas pessoas entendam isso e consigam separar os benefícios desse conselho e dos conselheiros? Orlando, primeiro falando um pouco dessa separação de papéis, na sua questão colocada, qual é o papel do conselho e qual é o papel da diretoria executiva. Nosso caríssimo amigo Carlos Braga esteve contigo aqui na última edição do Pensamento Corporativo, falando sobre ESG, e o Braga gosta muito de falar que o conselho é a casa da estratégia. E um dia, trabalhando junto com ele, eu disse Braga, gostei dessa sua colocação, de que o conselho é a casa da estratégia. Então, eu vou fazer a analogia aqui, dizendo que a diretoria é a casa de máquinas. Ou seja, é na casa de máquinas que o navio tem, ganha velocidade, em que o navio, você consegue fazê-lo ir na direção e se movimentar na busca daquilo que você almeja, onde você quer chegar. Agora, eu tenho que ter lá, na frente, na proa do navio, aqueles efetivamente que estão avaliando os riscos, tem a SBR, qual é a direção que a gente vai, qual é o caminho mais adequado para que a gente possa chegar lá. Então, vejo que essa analogia, ela mostra um pouco essa diferença de papéis, onde a diretoria está concentrada no dia a dia, está concentrada nos desafios de maior produtividade, de atendimento ao cliente, de resoluções de problemas de curto prazo, enquanto o conselho está olhando para o longo prazo, está olhando efetivamente de como essa organização conseguirá ser longeva. Então, esse é o primeiro momento. Agora, a questão que se coloca, onde você diz, puxa, mas numa empresa, por exemplo, de controle familiar, onde o empresário iniciou seu próprio negócio, por que ele iria montar? Qual seria a motivação dele montar um conselho de administração? Eu costumo, Orlando, colocar quatro razões, me permita se estender muito a essa questão, mas eu acho que é importante verificar quatro questões que levam uma organização a investir na governança e, obviamente, a adotar o conselho de administração, que é o órgão mais visível da governança corporativa. Então, primeiro, eu coloco como acesso a capital. Se eu pretendo, Orlando, abrir o meu capital, é uma exigência legal exatamente para demonstrar e proteger os interesses dos investidores que vão acabar comprando ações daquela organização, que ela tenha, que ela adote um conselho de administração. Se eu recebo um fundo de investimento, naturalmente o fundo, também para a sua segurança, exigirá daquela empresa a montagem de um conselho de administração. E mesmo se eu optar por crescer através de credores, através de bancos, a segurança que eu dou na qualidade do processo de decisão também faz com que o acesso de capital seja privilegiado em negociação de taxas, enfim, com os credores. Então, acesso a capital, Orlando, é o primeiro aspecto. Depois, eu posso querer montar o conselho de administração porque eu acredito que, na complexidade que a gente vive hoje, eu não tenho todas as respostas. E eu quero pessoas que possam vir a tomar decisão junto comigo, não apenas me aconselhar, mas tomar decisão junto comigo. Então, o fato de eu montar um conselho, de eu trazer, sobretudo, conselheiros independentes, com uma vivência, com uma experiência, com um olhar distinto do meu, isso melhora o meu processo de tomada de decisão, como eu já tinha escrito antes, que é uma das bases da ração de ser da governança. Outro aspecto é também melhorar a coesão societária, porque você imagina o seguinte, eu posso ter sócios na gestão e posso ter sócios fora da gestão, mas eles têm o direito de serem informados e de, muitas vezes, intervir, não no dia a dia, mas nos grandes, nos macro direcionamentos da empresa. Então, eu também dar cadeiras aos minoritários é um processo que conduz a uma coesão societária e um desejo daquele minoritário, daquele e outros sócios, de permanecer investindo e vinculado àquela organização no longo prazo. E, finalmente, sem estender muito, a questão da longevidade da sucessão. Então, tem sido cada vez mais comum a montagem do conselho de administração, onde eu deixo agora o espaço, por exemplo, para uma nova geração assumir o comando do dia a dia, mas o fundador, aquela geração que estava no comando, sobe agora ao conselho e, a partir dali, ela acompanha, ela orienta, ela supervisiona a qualidade da gestão do dia a dia. Então, eu vejo esses quatro fatores principais, Orlando, que mobilizam uma empresa a, de fato, pensarem na perspectiva de terem um conselho de administração. Muito interessante. Um ponto importante que você tocou no início foi a questão de dividir as decisões também e ajudar a tomar as decisões. Muita gente acha que o conselho de administração não tem responsabilidade, ele vive uma vida tranquila, vai lá, dá palpite, dá conselho. Não é bem assim, né, Doutor? O conselho de administração e os conselheiros também têm uma responsabilidade, muitas vezes, solidária, com a própria empresa, não é isso? Orlando, você me permite te colocar um cômodo que eu tenho muito grande com o nome, né, conselho de administração. Eu sempre costumo fazer também, em sala de aula, essa provocação, né, lembrando assim, como é que é conselho de administração em inglês? Board of Directors. Quer dizer, o que é board? Board, na verdade, a tradução de board é placa. Estou aqui comunicando contigo através de um notebook, onde tem uma motherboard, tem uma placa-mãe. Se essa placa-mãe não funcionar, meu amigo, nós não vamos conseguir, né, nos comunicar, nada vai funcionar. Então, a placa-mãe, ela é essencial, a placa é essencial para o processo de decisão, de conexão dentro de uma organização. A placa pode ser também, né, uma tábua, né, Cavaleiros da Tábua Redonda, né, onde eu estou ali tomando decisões, né, e dando direção ao Directors. Muitas vezes a gente vê, né, Roland, traduções mal feitas no inglês, né, Directors como diretores, né, mas quando nós estamos falando de conselhos, Directors são conselheiros. E no português, veja, então, board of Directors, quem toma decisão, quem dá direção. E quando eu pego o conselho que veio, na verdade, concílio, né, concílio Vaticano II, enfim, estamos lá, os cardeais também tomando as suas decisões ali, mas o conselho virou conselho, e conselho leva, no meu entendimento, às vezes, a uma interpretação equivocada. Uma vez, em sala de aula, um participante disse isso, já montei lá um conselho agora, fui para ser o presidente, meu sobrinho assumiu o dia a dia da gestão, e agora eu virei parpiteiro. E aí, Orlando, eu coloco para ele, olha, pelo amor de Deus, como carpiteiro, quer dizer, eu até posso no conselho dar conselhos, é verdade, mas esse não é um papel, o conselheiro, como bem você disse, é para tomar decisões, o conselheiro é para, é um administrador, sobretudo, eu tenho que entender o meu papel, o meu nível de responsabilidade, efetivamente, na hora que eu me sento naquela cadeira. Eu estou conversando com Dalton Sardenberg, ele é mestre em engenharia de produção, ele é doutor em governança corporativa, é professor da Fundação Dom Cabral, uma das melhores escolas de negócio do mundo, e ele também é um dos coordenadores do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral. O Dalton é uma referência nesse tema. Dalton, a gente também precisaria comentar um pouco, eu gostaria de comentar um pouco sobre a questão do conselho consultivo, essa diferença entre conselho consultivo e conselho de administração, porque, muitas vezes, a empresa pode entender, ou aquele momento de maturidade da empresa pode sugerir que um conselho consultivo seja suficiente naquele momento. Então, muitas vezes, o conselho consultivo pode ser um elemento de transição da implantação da governança corporativa, da gestão para o conselho de administração. Queria que você explicasse um pouquinho esse processo, aonde entra o conselho consultivo, e tirar um pouco da dúvida que também o conselho consultivo não seria uma consultoria de gripe, né? Então, se você pudesse esclarecer um pouquinho essas diferenças entre as responsabilidades, como atua um conselho consultivo, em que momento, a partir do momento que vai assumir o conselho de administração? Orlando, esse tema de conselho consultivo é impressionante no Brasil como tomou uma relevância impressionante, né? Um crescimento expressivo de conselhos consultivos. A gente vê, sobretudo, empresas familiares optando pelo conselho consultivo, e eu entendo, e até estimulo, e tenho ajudado empresas até estabelecerem conselhos consultivos, mas, para mim, a palavra-chave foi exatamente a que você usou, transição. Por quê? Porque qual é a diferença principal do conselho de administração para o conselho consultivo? O conselho de administração, de fato, formalmente, legalmente, é formado pelos administradores da organização. Então, portanto, eu tenho responsabilidade, inclusive, que recai sobre o meu próprio patrimônio. e essa já é uma diferença muito grande, por exemplo, quando você disse uma consultoria de grife, porque eu, como consultor, eu posso chegar e dar as minhas recomendações, se as minhas recomendações não forem de boa qualidade e não surtirem efeito, lamentavelmente, eu não tenho nenhuma responsabilidade, quer dizer, lamentavelmente, para quem me contratou como consultor. Agora, como conselheiro de administração, meu caro, aquilo que eu coloco e que eu recomendo, e que mais do que recomendo, eu decido, aquilo, de fato, vai gerar um impacto na organização que poderá, amanhã, trazer um nível de responsabilidade para mim. Percebe que a diferença é substancial? Agora, quando eu estabeleço um conselho consultivo, de uma certa forma, eu estou retirando do conselheiro essa responsabilidade dele, o que não me parece que tem a ver com o propósito da governança. Então, usar o conselho consultivo ad eternum, ou seja, não me parece uma prática saudável. Eu entendo que ela é uma prática de transição. Uma empresa que está começando, ela dividir já o poder de tomar decisão, sobretudo, com conselheiros externos, muitas vezes, o dono proprietário se sente invadido. Então, ele quer ter ali um pouco de liberdade de até poder dizer não e dizer, olha, nós não vamos aqui, senhores conselheiros consultivos, muito obrigado, mas, no final das contas, eu não vou tomar essa decisão. Não vou seguir o que foi decidido aqui na reunião ou o que foi aconselhado. Então, esse é um aspecto, ou, por exemplo, a empresa pode chegar no momento, Orlando, de até avaliar que dê um passo a mais do que devia e que é a retroagir. você, de fato, dissolver um conselho consultivo é muito menos traumático do que você dissolver um conselho de administração. O conselho de administração, ele é estatutário, ele está no teu contrato social. Imagina que você mandou para um banco um contrato social mostrando que você tem um conselho e agora você vai ter que chegar lá para o banco e substituir agora o seu contrato social dizendo, olha, aquela brincadeira de conselho de administração não existe mais. Percebe o nível aí de perda de credibilidade? Você começou falando em credibilidade? Então, eu entendo como um processo de transição, de amadurecimento. Então, o que eu sugiro? Vamos montar um conselho consultivo, tentar fazer com que esse conselho consultivo opere mais próximo possível das boas práticas, tal qual fosse um conselho de administração e num momento à frente quando a empresa estiver mais segura, mais madura na sua operação, ok, agora sim é a hora da gente formalizar esse conselho consultivo como um conselho de administração. Interessante, você falou agora na parte de maturidade e esse era um ponto que eu queria tocar com você na questão do momento de maturidade da empresa. Então, duas coisas também, você falou da parte de é mais fácil dissolver um conselho consultivo do que você mexer com um conselho de administração, que ele é formal, que os seus credores estão apoiados nele também. Então, eu queria engatar duas perguntas com você. A primeira é em que momento de maturidade da empresa ou da família ou do processo de transição, qual que é o momento de maturidade para se implementar um conselho de administração? qual que é esse momento? E o outro ponto é a questão da dissolução. Nós tivemos agora nesse período maluco dessa crise que vivemos agora e que ainda estamos vivendo e se Deus quiser estamos saindo dela ou vamos sair rápido. Nós vivemos alguns casos de empresas que dissolveram o conselho de administração para reduzir custo. aí é uma coisa completamente paradoxal porque isso significa que ou a empresa não entendeu a função do conselho de administração ou os acionistas ou sócios não estavam maduros para a implementação desse conselho de administração ou o processo foi mal feito de implementação. Então, eu queria que você comentasse um pouco essas duas situações em que momento da empresa há a maturidade para se implementar ou para iniciar esse processo de governança e implementação do conselho e o que acontece quando o processo é mal feito implementado de alguma forma errada as pessoas não entendem isso os riscos que isso pode acontecer lá na frente na operação em si. Orlando, veja, eu sempre costumo dizer que o ideal é que a governança corporativa seja um processo preventivo. Por exemplo, nós estamos aqui muito mais socados em falar em conselho, mas vou trazer um exemplo de acordo de acionistas, acordo de cotistas que é uma ferramenta de governança cada vez mais utilizada e a gente costuma dizer estabeleça esse acordo de maneira preventiva quando você não está precisando de um acordo é a hora de você construir esse acordo. Então, para que? Para que eu possa exatamente prevenir situações de rompimento desse tecido societário lá na frente, de colocar em risco ali essa unidade, esse desejo comum, esse propósito comum que os sócios quando se unem em busca do início da empresa ou de um novo salto que a empresa pretende dar, estão muito imbuídos desse propósito comum e muitas vezes ao longo do tempo isso pode ir se perdendo os objetivos os interesses de novo como eu falei lá da importância da governança de equilibrar os interesses os interesses podem ficar um pouco distintos então eu costumo dizer inicie quando você ainda não precisa por exemplo no caso da sucessão quantas vezes você tem uma situação onde o patriarca matriarca que é a fundadora daquela empresa se vai e a empresa não tinha ainda trabalhado a questão da governança não tinha trabalhado ainda essa questão do poder como é que eu distribuo o poder por exemplo agora entre os herdeiros e aí a empresa sai muitas vezes depois dessa necessidade ou a empresa vai montar um conselho quando chega a oportunidade de ter um fundo de investimento e ela não aprendeu ainda a trabalhar compartilhando o processo de tomada de decisão então porque não antecipar um pouco sem a necessidade sem a pressão sem alguém que está ali me exigindo por uma questão legal por uma questão de como investidor ou como credor está batendo a linha na minha porta e exigindo melhores práticas de governança eu costumo dizer faça isso de maneira preventiva agora em termos de maturidade eu costumo sempre colocar o seguinte a boa governança subentende-se que eu tenha uma boa gestão então veja a situação muitas vezes eu pego aí falando desse universo de empresas familiares já chegou várias situações de empresas que dizem puxa Dalton gostaria de ter aqui do seu apoio para montarmos um conselho consultivo ou um conselho de administração bom eu pergunto qual é a sua motivação o que está por trás se não é algo emergencial como eu disse uma questão de sucessão uma questão de abrir o capital de entrar um fundo e aí é uma oportunidade e eu preciso ser ágil nessa montagem eu costumo fazer algumas perguntas por exemplo qual é a qualidade do seu sistema de gestão financeira e de informação porque você imagina às vezes nós temos empresas com sistemas de gestão financeira extremamente frágeis com as informações não confiáveis e aí eu estou querendo tirar o executivo propondo que o executivo fundador vá para uma instância mais distante do dia a dia e passo a ele informações para a tomada de decisão que não são informações fidedignas que não são informações confiáveis então veja tem um bom sistema de informação um bom sistema de gestão financeira tem um processo de planejamento estratégico porque é através de um sistema de planejamento estratégico em que o conselho conversa com com os objetivos que estão estabelecidos com o sistema de supervisão dos projetos estratégicos que o conselho fará sobre a diretoria executiva que eu posso ser efetivo que o conselho pode ser efetivo então nesse ponto eu sempre digo a boa governança volta a repetir começa com uma boa gestão então se quero chegar lá e tenho tempo para isso invista primeiro numa boa gestão sobre o ponto de vista nessa perspectiva da crise que nós estamos vivendo aí nesse 2020 e que começamos ainda muito nebulosos esse ano de 2021 e quando você diz olha algumas empresas acabam adotando a perspectiva de vamos cortar custos e ver o conselho como custo na verdade é porque esse conselho não conseguiu adicionar valor esse conselho de fato não 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 está agregando como deveria deveria ser porque ao contrário num momento de crise mais ainda eu preciso o que? de experiência de quilometragem rodada de tomada de decisão colegiada de vários olhares no meio de de tamanha nebulosidade onde cada um tem aí as suas lanternas para tentar guiar a organização então este é um ponto importante será que o nosso conselho está sendo efetivo? Será que o nosso conselho está dando o nível de contribuição necessário? Eu li recentemente um artigo da McKinsey onde eles propuseram nesse momento de pandemia o papel do conselho em cinco R's que eles falam que é resolução então eu tenho que estar o conselho ele está mais próximo da administração então é natural que o conselho se aproxime no momento de crise para apoiar mais a diretoria até no dia a dia não só eu entro um pouco na casa de máquina agora foi necessário porque o motor está com risco ali de parar de funcionar então a questão de resolução a resiliência então o conselho tem que passar essa necessidade da organização de ser resiliente de conseguir vencer esse momento de turbulência a questão de retorno e retorno no sentido de preparar a organização para retornar ao normal ou ao próximo normal que a gente vai ser a McKinsey coloca também a reimaginação que na verdade é se reinventar e quantas empresas conseguiram se reinventar nesse mundo digital agora que teve que se tornar e a questão de reforma também exatamente onde é que eu tenho que evoluir o que eu tenho que repensar em termos dos meus propósitos veja eles colocam essa perspectiva a partir do conselho olha o papel do conselho nesse reshaping vamos colocar assim da nossa forma de gerir esses nossos negócios então volto a dizer para aqueles que entendiam o conselho como custo efetivamente não tinham um conselho ou não conseguiram até então um conselho que de fato agregasse valor se não ao contrário mais ainda haveria a valorização e o fortalecimento do papel do conselho nesse processo de sobrevivência das nossas organizações eu estou conversando com Dalton Sardenberg ele é professor na fundação Dom Cabral ele é uma referência no tema governança corporativa ele é doutor em governança corporativa e estamos falando da formação de conselhos a atividade dos conselhos de administração a atividade dos conselheiros e todo o conceito da gestão e da estratégia de um conselho e da administração nós ainda enfrentamos também aquelas dificuldades quando a gente fala em criação de valor muita gente fala e eu já ouvi isso que as pessoas falam valor para mim é a última linha do P&L isso que é valor o resto isso não é valor então as pessoas não entendem muito bem esse processo de criação de valor e como isso retribui em termos de índices financeiros em termos de valorização do negócio como um todo o Carlos Braga falou muito isso quando nós conversamos sobre o que ele é do mercado financeiro e nós falamos bastante sobre essa questão da valorização o que representa o ESG e o propósito na valorização e nos índices de valorização das empresas mas nós temos transparência ética prestação de contas responsabilidade social o ESG propósito Dalton como é que tudo isso cria valor o que é criar valor a médio longo prazo mesmo o que é valor para o acionista pode ser questionável porque nós estamos falando de uma geração de valor do curto prazo onde pode ser uma questão por exemplo de dividendos então eu posso ter dentro de um conjunto de acionistas aqueles que estão valorizando o curto prazo e aí portanto eu pretendo não investir tanto mas eu quero manter por exemplo o meu padrão de vida eu quero que esses dividendos possam inclusive manter outros tipos de investimentos que eu tenho de outros negócios que eu queira fazer e essa questão da pandemia essa era uma preocupação até que ponto por exemplo os acionistas estariam lançando mão dos resultados da empresa ou estariam até reduzindo seus dividendos as suas retiradas para manter saudável o caixa da empresa e pensar no longo prazo é claro que a gente sabe que fundadores tendem a pensar no longo prazo a entender que o valor do negócio é a empresa permanecer perene a empresa a marca que foi criada com tanto suor com tanto esforço possa continuar gerando valor para as próximas gerações inclusive a geração de valor de lucro de lucratividade agora cada vez mais a gente sabe Orlando que o lucro ela acaba sendo uma medida de sucesso e que esse sucesso ele é construído por vários outros elementos que não mais apenas a qualidade do produto e a qualidade do serviço entregue em si a qualidade intrínseca mas a forma como eu me relaciono com fornecedores a forma como eu sigo padrões éticos cada vez mais cobrados pela sociedade enfim tudo isso hoje e perceba você que ligado às questões da reputação hoje quantas organizações sofrem quer dizer constroem uma marca com tanto esforço e você pode ter um ataque numa rede social a partir de um equívoco que possa ser cometido pela empresa arranhando destruindo aquela se não destruindo mas pelo menos impactando fortemente por decisões que possam ser tomadas pelo conselho ou podem ser tomadas por alguns executivos então hoje o tamanho de risco precisa ser muito não só no apetite de risco mas dos impactos todo o conjunto externo à organização também pode vir a levar a empresa a destruir valor e a não gerar valor ainda que ela tenha equipamentos máquinas e competências técnicas dentro da organização quanto a outra questão que você coloca sobre o ponto de vista de ser um instrumento de propaganda em que eu quero colocar olha sou uma empresa transparente sou uma empresa ética eu não vejo de maneira negativa hoje você vê por exemplo várias instituições ONGs nós por exemplo temos uma relação hoje um projeto que a gente está fazendo junto com a transparência internacional sobre remediação da corrupção então a transparência internacional principal ONG no mundo de combate à corrupção eles tem lá um ranking de transparência onde eles avaliam o grau de transparência sobre as organizações e acho que as organizações também posicionadas nesse ranking devem se sentir orgulhosas de estarem dando à sociedade prestando contas não só aos acionistas investidores mas à sociedade você tem por exemplo o selo proética da CGU em que as empresas se inscrevem na perspectiva de poderem ser reconhecidas por boas práticas a Fundação Dom Cabral participou em 2019 com a FSB também de um guia da Exame onde nós premiamos empresas também sobre o ponto de vista do compliance então eu acho que esse tipo de premiação esse tipo de reconhecimento público eu entendo que ele é bem-vindo agora a questão toda Orlando é você disse aí a palavrinha também propósito eu entendo isso se isso não tiver raízes efetivamente dentro da realidade dentro dos propósitos empresariais não é sustentável quer dizer a empresa em algum momento ela irá emergir essa falta de profundo vai ruir porque não há uma estrutura sólida ou seja ela está fazendo muito mais sobre um ponto de vista para demonstrar algo que ela de fato não tem que não é não é a sua essência então eu entendo isso o que nós temos é que ampliar os nossos propósitos empresariais confirmar quais são os nossos valores engajar os nossos funcionários em torno desses valores e aí sim a partir daí nós devemos e podemos demonstrar a sociedade o quão a organização tem adotado boas práticas nesse conjunto que pressupõe a governança corporativa você tocou na parte da ética e do compliance e a lei anticorrupção empresarial e até tudo que nós vivemos aí com a operação lava jato isso tudo colocou o compliance em destaque agora qual que é o papel do conselho de administração em relação ao compliance você não acha que com toda essa temática que nós estamos vivendo da pandemia da crise e de tudo que está acontecendo você não acha que esse tema do compliance pode ficar aí pode perder um pouco de relevância em relação a tudo que nós estamos vivendo qual que é o papel do conselho de administração em relação a isso Dalton de novo eu entendo que a questão do compliance ela está ligada a crenças a crenças e valores da organização eu gosto sempre muito de citar o Max Weber quando ele traz dois conceitos de ética ele fala que existe a ética da convicção e a ética da responsabilização na ética da convicção eu faço porque acredito faço porque deve assim ser conduzido essa minha forma de ser e de lidar com os negócios e entendo que as organizações e o conselho sempre a gente no compliance coloca o tom at the top quer dizer quem dá o tom vem de cima e isso começa no conselho eu entendo que na própria seleção dos nossos conselheiros o valor de integridade o valor ético ele precisa ser levado em consideração além do background de realizações de experiências de conhecimentos acumulados por aquele indivíduo cada vez mais a questão da integridade na hora da seleção de um conselheiro se faz presente ao mesmo tempo o que eu acho que as empresas precisam compreender é o risco que é responsabilização quer dizer é o risco de punição além de corrupção ela foi fundamental e ela tem sido fundamental veja que hoje nós temos dados provavelmente em 2019 eu não tenho muito atualizado já em 2020 mas até 2019 nós já tínhamos 17 mil pessoas jurídicas que estavam como inidôneas suspensas ou com algum tipo já de punição pela lei de corrupção empresarial então nós não podemos imaginar que perfeito nós temos aí agora a questão da pandemia levando a um foco necessário na sobrevivência nos resultados no caixa da empresa enfim mas seja seja sobre o ponto de vista da ética da convicção que é nesse momento em que a gente confirma que nós precisamos sobreviver mas ainda sobre padrões éticos e de uma competição justa mas ao mesmo tempo levar em consideração o risco que eu posso colocar a empresa e o risco pessoal como conselheiro esse é o aspecto de um processo de tomada de decisão onde eu posso ser de fato negligente de ter aí uma cegueira deliberada de não estar vendo como é que a organização está tomando decisões muitas vezes sobre o ponto de vista não ético eu estou conversando com Dalton Sardenberg ele é professor da fundação Dom Cabral ele é doutor em governança corporativa uma referência no tema e na formação de conselhos e conselheiros Dalton falando na formação de conselheiros o programa de desenvolvimento de conselheiros ele é fundamental para preparar uma pessoa para que ela possa atuar no conselho e claro que a visão do conselho ela é diferente ela requer maturidade e algumas habilidades que nem sempre aquele profissional experiente ele consegue ter mas muita gente confunde né acha que um grande executivo ele simplesmente vira uma chave e ele se torna um conselheiro e uma das dificuldades nesse processo é fazer com que ele vire essa chave ele deixe de ser aquele executivo e se torne o conselheiro né o que é mais difícil Dalton você pegar um executivo muito experiente fazer ele e transformar ele num conselheiro virar a chave ou você pegar um executivo de altíssima performance altíssimo desempenho e transformá-lo em um conselheiro o que é mais difícil nesses dois entre esses dois aí Orlando veja é acho que o primeiro ponto que precisa ser levado em consideração é que a mudança de papel do papel social que eu tenho do papel que eu tenho frente à organização ela é muito grande eu como executivo eu estou ali no dia a dia tomando decisões o tempo todo né eu eu acompanho muito essa transição de carreira né e vejo muitas vezes esse sofrimento né de executivos que estão ali me permita né fazer uma analogia com o futebol estão ali na frente do gol né e o tempo todo meu amigo chegam as bolas cruzadas né e chega a bola quicando chega a bola mal passada e tal e você ali o executivo sobretudo o CEO né o presidente executivo ele está ali meu amigo cabeceando chutando e é gol e é gol o tempo todo de vez em quando vai uma bola atrás uma bola fora mas quase sempre é gol e veja isso vai levando ao executivo ser cada vez mais autoconfiante tendo de fato o seu ego né muito né valorizado mas expandido sob essa perspectiva de dizer eu posso eu consigo eu faço eu sou capaz né e aí de um determinado claro que em cima da equipe liderando a equipe mas quem está na frente quem está num simével tem essa perspectiva da sua capacidade da sua competência de realização e a gente sabe que são poucos que chegam lá né sobretudo nas principais empresas bom e aí num dado momento você é convidado a ir para um conselho você é convidado a fazer essa transição por alguma razão ou você toma essa decisão ou chega-se uma oportunidade de você ir para um conselho e agora veja bem Olan eu costumo dizer que agora o seu nível de tomada de decisão do impacto da decisão que você toma é de muito maior relevância só que a gente tem um problema de timing porque quem está na vida executiva você toma a decisão e implementa toma a decisão e implementa o tempo todo a sua decisão ela gera um efeito imediato ou quase que imediato e no conselho não no conselho a decisão que você toma ela tem um ciclo de concretude muito maior então há uma certa sensação de um esvaziamento efetivamente de poder o que não é verdade o conselho tem muito mais você está no conselho você tem muito mais poder de você estar na gestão né mas há um esvaziamento há uma sensação de perda de poder porque você não vê no dia a dia a decisão que você acabou de tomar ela se transformando em realidade então há que se trabalhar muito bem essa compreensão esse certo sentido de esvaziamento tanto é que algumas executivos muitas vezes vão para o conselho e aí não dá para ser um conselho só eu tenho que estar em dois em três em quatro para preencher o meu tempo para poder ter esse sentido de concretude de possibilidade de maior nível de contribuição enfim ou até com outras atividades complementares né que na vida executiva você não poderia ter e no conselho é possível né de você administrar então esse é o primeiro aspecto né dessa mudança de entender como você falou de virar de virar a chave que é uma é uma transição difícil o outro ponto né e eu já vi situações assim de executivos que assumiram essa posição de dizer Adalto quando eu era executivo na relação com o conselho eu achava que o conselho estava entrando demais dizendo peraí eu sei como fazer não precisa me ensinar né pelo menos a pessoa pensava assim e aí quando vai para o conselho ele diz assim olha eu vou assumir que hoje eu acabo fazendo a mesma coisa porque porque como eu fiz a vida inteira muitas vezes você tem aquela ansiedade de querer continuar fazendo e aí você sabe muito bem como a gente disse aquela distância adequada do conselho para a gestão nose in fingers out ou seja eu tenho que estar ali como conselheiro percebendo o aroma agradável e aí eu posso em algum momento ter que intervir ter que orientar mas não com o fingers in o fingers out ou seja porque senão Orlando existe um fenômeno que é estudado a academia estuda na relação conselho e executivos que a gente chama de efeito sombra até que ponto o conselho de fato está fazendo sombra sobre o executivo ou está deixando que a luz do executivo de fato possa abrir eu estou conversando com Dalton Sardenberg professor da fundação Dom Cabral doutor em governança corporativa e um grande especialista e referência no tema conselho de administração governança corporativa formação de conselhos e formação de conselheiros Dalton mais uma vez falando da formação de conselheiros em que momento da vida do executivo em que momento da carreira daquele profissional ele está preparado para se tornar um conselheiro a razão dessa pergunta é que eu tenho sem nenhum demérito em hipótese alguma mas eu tenho visto conselheiros aí às vezes muito jovens conselheiros aí com menos de 40 anos talvez com não tanta experiência de vida na vida corporativa ou da própria vida e se tornam conselheiros em empresa isso aí é possível isso é é algo que está atropelando um processo natural das coisas e a outra coisa é com relação ao custo de um conselho porque muita gente fala que um conselho é caro quanto custa um conselho o conselho é caro quanto custa um conselho para uma empresa seja empresa pequena média ou grande tem tamanho para a empresa para implementar conselho ou quanto custa não ter um conselho não é? Orlando você traz uma perspectiva quando você fala de idade de ter uma oportunidade de a gente falar sobre diversidade hoje o tema diversidade acho que está presente em todas as esferas do relacionamento humano apesar que eu sinceramente acho que a gente tem falado mais do que praticado a diversidade do que acolhido a diversidade inclusive tem uma uma pesquisa curiosa da da PwC onde eles fizeram globalmente uma pergunta aos conselheiros sobre a importância da diversidade e 98% disseram não a diversidade era importante porque ela causa partos positivos na organização mas aí quando você pergunta aos mesmos conselheiros mais do que 50% dizem assim olha a gente no fundo faz isso porque é politicamente correto então tem muito cinismo me permita falar assim sobre essa questão de diversidade mas a diversidade é claro que quando a gente pensa em diversidade a gente pensa logo direto na questão de gênero de geografias mas hoje se fala muito da questão da diversidade em idade e eu fui pegar algumas pesquisas que eu acho sempre que a gente pode realizar as nossas próprias pesquisas excelentes mas também nós devemos beber na fonte dos colegas dos professores dos pesquisadores pelo mundo que acabam enfim tendo oportunidade de antes da gente mesmo ter pesquisado algumas questões que são de nossa curiosidade do nosso interesse e eu fui procurar um pouco sobre diversidade e exatamente em idade e achei Orlando pesquisadores que conseguiram demonstrar que quanto menor a média de idade de um conselho mais um conselho é não um conselho a empresa é inovadora então há uma correlação com a média de idade do conselho com a capacidade de inovação da organização teve um outro conjunto de pesquisadores que também conseguiram demonstrar que quanto menor a média de idade do conselho mais as organizações quebram o que são o que são elementos assim eu diria naturais ou compreensíveis quer dizer eu tomo mais risco sou mais inovador em compensação isso pode gerar maior possibilidade de resultado negativo mas aí tem um terceiro conjunto de pesquisadores que para mim fizeram uma pesquisa mais interessante o que eles conseguiram comprovar Orlando que a questão não é a média de idade mas é o delta de idade e eles conseguiram verificar isso quanto maior o delta de idade dentro de um conselho maior a agregação de valor inclusive valor financeiro então veja por que eu estou colocando isso porque sim os jovens têm sido bem-vindos dentro do conselho e talvez seja isso que você esteja se referindo de estar encontrando muitos jovens nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma da experiência da quilometragem rodada mas você ter também elementos que adicionam a inquietude que o questionamento uma visão diferente do mundo ela acaba sendo um atributo de valor é claro que nós não estamos querendo colocar que eu vá acolher pessoas despreparadas não é esse o ponto se eu me sinto como conselheiro e eu sou mais jovem eu tenho que compensar minha falta de experiência com algum repertório interessante com algum conhecimento com algum tipo de contribuição de provocação que para aquele momento daquela estratégia da empresa vai fazer vai fazer sentido então eu vejo de fato como é um ponto positivo né assim a abertura que se tem a jovens né na participação de conselhos mas volto a dizer não há como abrirmos mão daquela experiência daquele executivo né e nesse aspecto o que a gente tem 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 visto tem uma pesquisa também relacionada à realidade dos Estados Unidos e também dados de 2019 não tem dados fechados em 2020 mas que mostra Orlando que a maior parte 70% para você ter uma ideia de todos os conselheiros das empresas listadas nos Estados Unidos em 2019 que foram contratados são eram ou são CEOs e CFOs então há uma predominância muito grande na busca desses executivos que tem aí uma experiência de realização como executivos e como diretores financeiros sobretudo pela questão da qualidade da análise que devem ser feitas no processo de tomada de decisão e quanto custa o conselho D'Alto? Ah verdade enfim qual é o custo efetivo o maior custo do conselho Orlando efetivamente é a remuneração dos dos conselheiros não tenha dúvida que você tem que verificar qual é o seu budget e isso é importante lembrar que o conselho precisa efetivamente a organização precisa separar o budget por funcionamento do conselho porque hoje se eu sou uma empresa listada eu terei obrigatoriamente ter o conselho mas eu tenho toda uma questão de necessidade também de relações com investidores de informações então tem o custo da governança que vai ser mais amplo mas o custo do conselho basicamente hoje é a remuneração dos conselheiros é claro que você pode ter pré-pandemia nós tínhamos os custos de deslocamento nós temos os custos hoje também de sistemas que você pode querer digitalizar mais a sua dinâmica de funcionamento do conselho das suas pautas dos seus sistemas de votação eu posso sofisticar e aumentar esse custo agora o custo será proporcionalmente ligado por exemplo ao número de independentes que eu queira trazer empresas familiares muitas vezes discutem olha nós teremos remuneração para os conselhos por exemplo que são familiares já respondo eu sempre eu sempre defendo que sim por quê? porque eu estou ali eu tenho uma atividade eu sou administradora eu tenho que receber né então agora a conta final é esse conselho está adicionando valor? é um custo que se paga? este é o ponto fundamental que eu tenho que refletir é esse conselho está adicionando valor isso é fundamental antigamente os conselheiros recebiam por reunião isso hoje não funciona mais bem assim porque o conselheiro ele está à disposição da empresa está à disposição o tempo todo ele ele trabalha fora ele trabalha além daquele momento da reunião do conselho então as coisas mudaram bastante evoluíram bastante mas é o que você falou é o custo está adicionando valor e qual é o custo de não ter um conselho numa situação de crise numa situação que você precisa daquela experiência agora Dalton a Fundação Dom Cabral que você tão bem representa e eu tenho a honra de carregar a chancela dela comigo na minha formação de conselheiros aliás você é um dos responsáveis por isso e te agradeço aqui publicamente ela tem um programa de desenvolvimento de conselheiros muito moderno voltado alinhado com o futuro com as novas demandas eu considero um programa bastante moderno muito atrativo então você que está na academia que é um dos responsáveis por isso mas que também tem atividades no mundo corporativo no mundo empresarial a pergunta é qual a fronteira entre a teoria e a prática e como que a Fundação Dom Cabral e a academia mas eu utilizo a Fundação Dom Cabral porque nós estamos falando sobre ela mas como que a academia enxerga o impacto das novas tecnologias na gestão na governança no propósito primeiro Orlando muito bom reconectar contigo você deu essa oportunidade ao me apresentar dizer do meu papel como professor e fui coordenador técnico do programa de desenvolvimento de conselheiros do qual você participou conosco e posso dizer aqui posso afirmar isso que você sempre foi um participante que se destacou no grupo sempre muito eloquente sempre com questões com questionamentos e com contribuições de alto nível então é bom estar reconectando com você agora nesse momento aqui no pensamento corporativo veja que de fato quando você fala em teoria e prática a Fundação Dom Cabral é uma escola e como escola cada vez mais a gente tem procurado a gerar conhecimento desenvolver pesquisas eu hoje também estou na fundação como coordenador do nosso centro de governança então realizamos ano passado a despeito de toda a crise que vivemos no país mas nós tivemos oportunidade de realizar várias pesquisas fizemos uma pesquisa de governança do agronegócio das empresas familiares do agronegócio do cooperativismo de crédito sobre compliance também para entender a questão das empresas familiares dos conselhos durante como elas estavam reagindo na pandemia então nós tivemos vários momentos onde fomos pesquisar e conhecer a realidade eu acho que esse é um ponto muito importante muitas vezes Orlando eu sinto que há uma questão entre teoria e prática e é importante que a gente diga isso a teoria nada mais é do que uma observação da prática a teoria ela não existe sem a prática sem a realidade ela é apenas um conjunto de observação onde eu devolvo a partir da observação da prática modelos conceitos enfim mas sempre a partir da realidade prática então cada vez mais nós temos procurado conectar esses dois aspectos da teoria da pesquisa com a vivência você teve a oportunidade de estar com os nossos professores todos os nossos colegas todos com experiência muito grande no mundo executivo como atuando como conselheiros enfim isso faz toda a diferença e de fato cada vez mais nesse momento agora e a gente acredita que isso veio para ficar os conselhos estão sendo necessariamente que serem muito mais ágeis e a pandemia trouxe essa necessidade de maior comunicação de maior presença então aquela ideia de que a gente tem uma reunião por mês e onde as pautas vão ser trazidas e tal num momento de crise como esse quer dizer foi necessário até uma pesquisa que a gente fez ano passado os conselhos basicamente começaram a fazer reuniões de uma duas horas semanal e acredito que muitas dessas experiências de maior objetividade inclusive isso veio para ficar então a nossa perspectiva como Fundação Dom Cabral é perceber quais são os avanços necessários que os conselhos precisam ser sempre na busca da maior eficiência fantástico nós estamos chegando ao final o tempo passa muito rápido principalmente quando o assunto é tão cativante e quando eu converso com alguém que sabe tanto como você isso o tempo sempre é curto mas eu queria pedir para você deixar uma mensagem final Dalton para as pessoas que estão se você puder dividir sua mensagem entre as pessoas que querem seguir uma carreira de conselheiro ou conselheiro não é carreira mas que querem seguir para o desenvolvimento como conselheiro e qual que é a sua mensagem para as empresas que ainda não entraram nesse processo de estruturação e profissionalização ou estabelecimento de uma correta governança corporativa qual que é a sua mensagem para esses dois lados para os conselheiros para os futuros conselheiros e para as empresas que precisam olhar com mais cuidado para esse lado da governança corporativa eu entendo que para aqueles que buscam essa oportunidade de ampliar sua contribuição porque no fundo eu acho que esse é o propósito de um conselho é ter a oportunidade de influir de uma maneira decisiva na história das organizações sejam organizações industriais comerciais ou do terceiro setor qual é o nível de contribuição que a gente pode estar dando a partir desse local tão importante tão relevante que é o conselho de administração então eu acho que tem que ter uma reflexão de por que o que me move o que está me motivando e me mobilizando o que eu já trago da minha experiência da minha experiência de vida da minha experiência passada do meu conhecimento mas compreender que ainda que eu tenha tido uma visão muito generalista e isso é importante também essa compreensão se eu venho de uma carreira mesmo de C-Level mas uma carreira muito técnica eu tenho que compreender que agora o nível de exigência será muito mais expandido sendo como conselheiro e aí mesmo que eu tenha sido ou seja um CEO onde já estou sendo desafiado no dia a dia a ter essa visão mais ampla mais sistêmica ainda assim como nós já conversamos o papel é diferente eu agora deixo de ser o executor para ser aquele moderador para ser aquele que reflete aquele que analisa tem um papel muito mais analítico no conselho então eu tenho que buscar quais são os meus gaps e para isso aí a Fundação Dom Cabral e tantas outras organizações oferecem bons programas de desenvolvimento de conselheiro para que eu possa estar mais apto a desenvolver a minha potencialidade de ser um bom um bom conselheiro do ponto de vista das empresas eu repetiria aquilo que eu coloquei eu tenho um bom sistema de gestão eu tenho que avançar no que mais na minha gestão eu tenho que me cercar sim da boa escolha de bons conselheiros a ideia de conselheiros independentes se torna muito importante a gente tem que entender que mesmo eu sendo muitas vezes um herdeiro de uma empresa e eu quero me fazer representar no conselho mas será que eu sou a melhor pessoa é menos representatividade mais competência para o conselho entende eu acho que a gente tem que entender isso eu como dono eu quero que ter o melhor conselheiro que me represente se sou eu ótimo se não sou eu eu tenho que ter a sabedoria de dizer olha eu vou ficar num conselho de sócios vou ficar numa outra instância mas para o conselho de administração eu preciso entender há que se ter competência técnica é um órgão de decisão é um órgão de tomada de decisão que portanto exige sim conhecimento preparo visão do mundo ampla e dos desafios que a empresa vive hoje e que vai viver ainda à frente eu tive a honra de conversar com Dalton Sardenberg professor da fundação Dom Cabral mestre em engenharia de produção pela universidade federal de Santa Catarina ele é doutor PhD em governança corporativa pela universidade de Birmingham na Inglaterra e é uma referência no tema governança corporativa conselheiros e conselhos de administração Dalton muito obrigado mais uma vez por sua gentileza em participar comigo no pensamento corporativo eu te agradeço o convite foi um prazer estarmos juntos e que você continue com a sua missão de estar informando e formando os nossos profissionais nossos executivos os nossos conselheiros Brasil afora eu que agradeço a missão é de modernização da gestão inscreva-se no canal pensamento corporativo no youtube ative as notificações acompanhe a série valor para a sua empresa sempre trazendo profissionais referência nos temas em que estamos abordando uma boa semana a todos um abraço e até o próximo episódio e até o próximo Legenda Adriana Zanotto